Fala pessoal, essa é mais uma coluna nossa aqui no Disparada. Dessa vez eu vou avançar um pouco nessa discussão aí que a gente teve sobre a tecnocracia. Eu vou voltar hoje no tema do primeiro vídeo que eu falei lá do amor da Faria Lima com Haddad, mas dessa vez eu juro que vai ser mais leve. Eu vou usar um exemplo bem concreto para debater essa questão da técnica na política, que é o caso da Anvisa. Eu vou fazer um paralelo da atuação da Anvisa com a situação do Banco Central para poder entender e explicar por que eu considero que a Anvisa deve ser independente e o Banco Central não. O vídeo dessa semana é sobre isso. Quando se fala em autonomia ou independência do Banco Central, muito se comenta sobre o caso da Anvisa e o seu modelo de independência para mostrar a necessidade de uma gestão técnica do Banco Central que seja independente da política. Nesse sentido, primeiro é bom a gente entender como que funciona o modelo de independência da Anvisa e as consequências dele. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Ela é uma autarquia brasileira que foi criada em 1999 vinculada ao Ministério da Saúde com a característica de ser uma entidade independente dotada de autonomia. A missão da Anvisa, conforme a lei da sua criação, é a de promover a proteção da saúde da população. Isso é feito através do controle sanitário de produtos de comercialização, produtos que são submetidos à vigilância sanitária e aí tem o controle dos ambientes, dos processos, dos insumos, das tecnologias relacionadas a esses produtos e serviços. E além disso, ela também se responsabiliza pelo controle dos portos e aeroportos e as fronteiras onde são pontos-chave de entrada e saída de produtos do Brasil. Para dirigir a Anvisa é nomeado um presidente. E aí, de acordo com a Lei 13.848 de 2019, o marco regulatório das agências reguladoras, a nomeação do presidente da Anvisa é feita pelo presidente da República, que tem aprovação no Senado. Esse cargo possui um mandato de cinco anos e durante esse período o presidente da Anvisa não pode ser demitido, garantindo assim a sua autonomia na gestão da agência. Esse presidente da Anvisa é assessorado por diretores técnicos que também têm mandatos e que indicam as decisões que a agência deve tomar ou não em relação à sua missão. E por que eu estou usando o exemplo da Anvisa? A Anvisa ajuda a discutir essa questão da pressão política e da independência de órgãos federais, especialmente depois da pandemia e dos choques que ela sofreu com a presidência da República nesse período. Durante a pandemia, a Anvisa ficou responsável por editar normas de entrada nos aeroportos, por exemplo, e por autorizar ou não o uso de vacinas e medicamentos para o tratamento da Covid. E aqui entra o elemento central da importância da independência dela. Creio que todos aqui se lembram da confusão que teve com o presidente na época em relação à pandemia. Muito conflito, muita bagunça desnecessária que bagunçou a atuação do Brasil na pandemia e ajudou que o nosso Brasil tivesse mais de 700 mil mortos oficiais, cerca de 11% dos mortos no mundo. O caso das vacinas foi um caso à parte. Por quê? Por conta da birra política, o presidente do Brasil entrou em conflito com o governador de São Paulo, que largou na frente na tentativa de produzir uma vacina brasileira com mais rapidez para diminuir as mortes. Quem se lembra disso? Foram meses de campanha do presidente contra a vacina do Dória, enquanto falava que o governo não ia comprar essa vacina e tudo mais. Pois bem, a Anvisa foi um dos focos de pressão do governo federal na época. Por quê? É ela que aprova a autorização para o uso de vacina no Brasil. Em relação à Covid, a pressão não vinha só de um governo federal sem norte. Vinha também da própria sociedade que sofria com a Covid e estava desesperada para ver sua vida voltar ao normal depois de ficar um tempão em casa, de ver seus familiares morrendo de Covid e de ver a economia afundando. A Anvisa teve que segurar na corda bamba o tempo inteiro nesse processo para poder garantir uma decisão que visava o bem público nessa questão das vacinas. Tanto que segurou pressões ao não autorizar a importação da vacina russa, que gerou crítica de alguns setores. E também ela vetou a importação da Covaxin, a vacina indiana. Essa vacina, inclusive, que tinha relações com um dos esquemas de corrupção descobertos pela CPI da Covid, que teria aí uma suposta propina de um dólar por vacina. Ainda nesse caso da autorização da vacina indiana, teve pressão de gente muito poderosa ali no círculo do poder para poder garantir a aprovação dessa vacina, para tirar ganhos pessoais em cima disso. A Anvisa conseguiu segurar toda essa pressão porque ela é uma agência independente. O seu presidente não corria o risco de ser demitido e os seus diretores também tinham estabilidade. Uma agência sem independência, ela poderia flexibilizar esses critérios técnicos para poder se adequar às pressões políticas, tendo em vista o medo e a pressão que o seu presidente e os seus diretores teriam com medo de uma demissão. Isso é bom, certo? Então, o Banco Central tem que ser independente da mesma forma que a Anvisa? Não. E aí o buraco é mais embaixo. Para poder entender por que nós não podemos comparar o Banco Central com a Anvisa, eu preciso falar aqui superficialmente de como é o processo de pesquisa quando você quer testar a eficácia de um remédio. Basicamente, é um processo de experimentação científica clássico que envolve um grande experimento para a testagem da eficácia das substâncias em relação a certas doenças. Depois que os pesquisadores descobrem uma suposta eficácia de um medicamento em relação a uma determinada doença, eles precisam ir para um teste com humanos, que é a última etapa do experimento, para confirmar essa suspeita de eficácia. E como que funciona esse experimento? Dois grupos são formados de forma aleatória com participantes da pesquisa. Um grupo controle e um grupo experimental. E o que significa isso? O grupo controle é aquele que vai receber uma simulação do remédio, o que a gente chama de placebo. O grupo experimental vai receber o remédio com o composto que está sendo estudado. A partir de então, os pesquisadores estudam os efeitos do remédio no corpo dos pacientes e principalmente estudam a eficácia desse medicamento em relação ao grupo que recebeu apenas uma simulação. Se existe uma variação considerável em relação aos pacientes que tomaram o remédio na comparação com o placebo, é sinal de que esse remédio é eficaz para o tratamento da doença estudada. A partir daí, a Anvisa precisa decidir se libera ou não a comercialização desse medicamento. E para isso, ela vai analisar suas pesquisas, vai identificar possíveis falhas, vai pedir mais informações sobre o que achar necessário e vai avaliar se aprova ou não o medicamento. É evidente que uma empresa farmacêutica pode fazer lobby, pode inclusive tentar corromper os técnicos da Anvisa para aprovar o medicamento. Mas isso envolve um risco muito grande. Se uma determinada empresa é descoberta tentando fraudar a aprovação de um remédio e isso vier à tona na imprensa, isso pode representar a falência da empresa. Pode ser que esse remédio aprovado a partir da corrupção já esteja circulando e os efeitos dele no cotidiano são imediatos. Isso pode escalar uma crise muito grande a ponto da empresa farmacêutica também perder tudo por conta disso. A pressão política, como eu já falei, é algo que existe na Anvisa. Inclusive até para aprovação de determinados remédios ou não, políticos fazem demagogia barata com a vida das pessoas. Eu não sei se todo mundo aqui lembra dessa história, mas vocês se lembram da tal da pílula do câncer? Pois é, a fosfoetonolamina é uma substância pesquisada há anos na USP e alguns pacientes alegaram que tiveram acesso a esse medicamento com essa substância e se trataram e melhoraram do câncer. Isso já foi suficiente para que a mídia fizesse um estardalhaço em cima disso falando sobre a cura do câncer e tudo mais. Por conta disso, a pressão da mídia para aprovar esse produto foi violenta. Tanto que teve até deputado aproveitando a comoção com isso para fazer projeto de lei aprovando a liberação da pílula do câncer sem a aprovação da Anvisa. Essa lei foi aprovada, inclusive, e sancionada pela Dilma em 2016. Agora um parênteses. Depois deu uma olhada em quem que era um dos deputados que era um dos maiores defensores da aprovação dessa substância sem pesquisa. Enfim, mesmo depois de todo o Auei em cima dessa substância, as pesquisas foram inconclusivas e foi demonstrado que ela não tinha essa eficácia que eles falavam que ela tinha. A existência de uma Anvisa independente ajuda nessas questões. Mas em relação ao Banco Central e à política monetária, como eu já comentei anteriormente, a ideia da independência do Banco Central em relação à política está ancorada em uma teoria chamada Teoria da Escolha Pública. Os detalhes dessa teoria vocês podem conferir no vídeo inicial dessa série. Em resumo, a Teoria da Escolha Pública parte do princípio de que o agente público, assim como qualquer outro ser humano, vai buscar maximizar os seus ganhos pessoais na política. Isso envolve tomar decisões irresponsáveis para garantir reeleições constantes, uma alta aprovação e um alto capital político para ele e para o seu grupo. Para isso, alguns mecanismos institucionais deveriam existir para frear esse ímpeto. Um dos principais mecanismos desenhados é o da autonomia ou independência do Banco Central. E aí como que isso funciona? O presidente do Banco Central e os seus diretores teriam mandato, seriam criadas travas legais para que o governo tivesse dificuldade para mudar esses cargos. No caso do presidente do Banco Central, ele é indicado a partir do terceiro ano de mandato do presidente eleito e tem um mandato de quatro anos. O atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele foi indicado em 2019 na regra antiga e depois indicado novamente em 2021 a partir da legislação que aprovou a autonomia do Banco Central. Em tese, toda essa engenharia foi pensada para frear, para impedir que o Banco Central sofra pressões do meio político para que não tome decisões irresponsáveis e que prejudiquem o conjunto da economia do país. Mas essa ideia tem alguns problemas e a comparação com a Anvisa é excelente para lidar com esses problemas. Primeiro, o presidente do Banco Central só pode receber pressão do meio político? Muito é enfatizado dele estar blindado das pressões do setor público, mas quem que blinda o presidente do Banco Central das pressões do setor privado? Vamos pegar um exemplo atual que é o da taxa básica de juros. Existem pessoas muito ricas que ganham muito dinheiro com a taxa de juros no patamar atual. Por que essas pessoas não exerceriam pressão para manter essas taxas em níveis altos? Só existe o risco do lado da política? E aqui eu trago um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Praticamente todos os presidentes do Banco Central no Brasil desde a década de 90, que até onde eu pesquisei, trabalharam ou trabalham no setor privado depois de terem presidido o Banco Central. Isso é correto? Isso é o que chamam de porta giratória, que é quando alguém vai do setor privado para o público e depois volta para o setor privado. Aí eu pergunto, qual que é o espírito público de uma pessoa como essa? Qual que é o compromisso público de uma pessoa que preside um Banco Central por 4 anos e depois fica 20 anos trabalhando para um setor privado, enriquecendo a partir das políticas que ele próprio desenhou ou aplicou no Banco Central? E aqui eu faço uma aposta com vocês. Querem apostar quanto que daqui a pouco, assim que ele sair da presidência do Banco Central, o atual presidente vai arrumar um cargo no alto escalão de uma instituição privada. Além dessa questão das pressões do setor privado, ainda há outro fator que tem que ser discutido aqui. O tipo de pesquisa e discussão científica que é feito na Anvisa é um, e o que é feito no Banco Central é outro, completamente diferente. Quando se fala em testar um medicamento novo, a sua eficácia no tratamento de uma doença, não tem muita discussão não. Se tiver uma variação estatística considerável em comparação ao placebo, tiver pouco efeito colateral, ele vai ser aprovado. E no Banco Central? No Banco Central a discussão é muito mais complicada e até mais ampla do que eu estou trazendo aqui. Não é possível fazer esse tipo de pesquisa. Nós não podemos isolar a sociedade, medir os impactos da medida de um grupo, e depois a gente mede em outro. A metodologia tem que ser completamente diferente. Nesse caso, o que pode ser feito no Banco Central é o estudo da realidade, dos impactos de determinadas decisões invariáveis, como a inflação, o emprego, que devem ser consideradas pelo Banco Central. O problema é que muitas vezes o Banco Central age contrário à própria realidade. E isso é um grande problema. Como eu disse, o tipo de análise que é feita na Anvisa é diferente da que é feita no Banco Central. Alguns economistas podem até ficar incomodados comigo nisso, mas a economia é, em certo sentido, menos ciência do que a ciência que a Anvisa tem que lidar todo dia com isso. Isso não é um demérito para a economia, mas é uma limitação que o seu próprio objeto de estudo impõe. Certos experimentos simplesmente não podem ser feitos na economia. Por isso, o correto é uma análise mais ampla, um debate mais aprofundado sobre outros temas que contemplem pontos de vista diferentes e que podem resultar em melhores resultados para determinadas políticas. Em alguns casos, o Banco Central toma decisões na contramão das evidências da realidade. O caso atual da taxa de juros no Brasil é um exemplo disso. O presidente do Banco Central insiste em dizer que a inflação no Brasil é de demanda. Como que isso é possível em uma economia com desemprego na casa dos 8% e 9%, com empresas fechando, com as famílias endividadas, com as empresas endividadas? Isso faz sentido. Por isso, vender essa visão como uma técnica, como a única possível, mesmo que ela fale o oposto da realidade é uma postura científica? Nesse caso, em relação ao Banco Central, ele não deve ser independente por conta disso. E se ele, na figura do seu presidente, segue uma linha equivocada, dogmática e sem contato com a realidade? A gente chama isso de linha técnica e deixa isso impactar na vida de milhões de pessoas. Por conta dessa diferença que eu estabeleci aqui, é que a Anvisa deve ser independente e o Banco Central não. Impor uma visão supostamente certa, mesmo quando a realidade diz o contrário e obrigar todo mundo a aceitar isso, passa longe de ser ciência. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no canal do Disparada, ativarem o sininho e deixarem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe o comentário que, quem sabe, eu não faço um vídeo comentando sobre ele no futuro. Peço para acompanharem o Disparada, segundo a gente teve o Massa Crítica, com um advogado que pode tornar o Bolsonaro inelegível. E amanhã a gente tem o Disparade, que é o podcast do Disparada. Vou deixar o meu canal aqui na descrição também, para que vocês possam me acompanhar por lá também, para conhecer um pouco mais o meu trabalho. Um grande abraço e até mais.